A CIDADE NO BRASIL O que é que está aqui? O que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tá ali o fim daquilo Tinha que ser os médicos Tinha que ser os médicos a morrer O que é isso? Encontrar as pesquisas Estes gachos estão a vida Não tem inteligente tuas Só tenho um Ah mas eu vou ficar sem nada Não se preocupem combantes eu vou ficar sem nada Certo Muitos 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 Eu vou lhe dar um toque ou dois Fala. Vamos lá. Oh Estas tem lutas meio intensas, não é? Fogo Não é verdade Estas tem lutas muito intensas, rapaziada Aqui não há nada 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 Esta mulher é do diabo Não há nada 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 Ok, isso é isso. Você toma essa porta, eu vou tomar essa. Beleza quando você está. Bem, nós estamos em sorte. Tem um gerador na rua fora. Nós estamos tentando desistir o máximo possível para solucionar a gripe de combina nesse sector. Vai me levar um pouco de minuto para expor o corpo, então eu vou precisar de você atirar com uma bruta da gravação. No caso, veja a minha espada. Nós estávamos procurando te reunir, Dr. Freeman. Vamos avançar as odds um pouco. Um para mim e um para mim. Um para mim. Vamos dar uns pagueiros outra vez.